... Êêê, pessoal! Boa noite, amigos da Santa Fé, amigos e amigas. Tô eu aqui de novo, aqui na página da Santa Fé, muito feliz, como sempre, né, de ter mais um encontro com vocês. Hoje, com essa linda, que mais parece um biscuit, da Elo, Eloísa, né? Isso. Mas todo mundo te conhece como Elo. Elo, Elo é mais fácil. Não, é do biscuit, é dos feltros. É dos feltros. Mas ela parece, sabe, aqueles bonequinhos, uma bonequinha de feltro como essas, essas aqui que ela faz de tão linda. Prazer. Obrigada, Lili, prazer é todo meu. Nossa, muito, muito bom. Uma alegria estar aqui. E ela vem toda de rosa, até o... O avental, rosa. O avental dela, mas pro rosê, rosinha, né? Muito bom, viu, receber você. Que veio lá de... Ourinhos. Ourinhos, olha. Inferior de São Paulo, divisa com Paraná, é longe. Cinco horas aqui de São Paulo. Por aí. Ai, tô brincada mesmo, gente. Mas a gente veio com a maior alegria. Ai, a gente recebe também com alegria. Aí, ela vai fazer pra vocês esse ursinho que vocês viram aí na imagem, assim que começou. Olha só que lindo. Aí, pode fazer o ursinho pra colocar enfeite de árvore, né? De árvore, né? Esse daqui vai ser um pingente de árvore de Natal, mas dá pra gente também aplicar esse ursinho em guirlandas, né? De maternidade. Sim. Dá pra ser usado como chaveiro. Então, ele tem uma diversidade bem grande. E ursinho é ursinho, né? Ursinho é clássico, né? Olha aqui ele na guirlanda, né? Do Gabriel. Sim. Faz esse ursinho, né? E dependendo do feltro que você usar, coloca com roupinha com... Sim, pode mudar as cores, né? Motivos natalinos já fica com... Pro Natal. Isso. Mudou outra estampa, já fica com outra cara, né? Isso. Importante você aprender... Exatamente. A fazer ursinho, é claro, né? Sempre usando esse feltro maravilhoso da Santa Fé, né? Porque feltro é... Santa Fé. Sempre, sempre Santa Fé. Com certeza. E aí, Lili, eu também vou ensinar a fazer ele na versão urso e na versão ursa. Ah, é isso? Super simples, rapidinho, então dá pra gente aproveitar o mesmo molde e fazer duas peças diferentes. Sim. E você falou em molde, por falar em molde, tá aqui no link, diretor? Ah, aqui, ó. A molde vai estar liberada também. Aqui no título, aqui tem o link, clica lá que já tem os moldes. Sim, com certeza. Porque a gente sabe que fica todo mundo louco pelos moldes, né? Fica, a pessoa fica doida, mas vai estar tudo lá. Vai estar tudo lá. Isso aí. Tudo certinho. A gente vai, antes de você começar, só convidar vocês, vamos todo mundo curtir? Vamos compartilhar? Sim, compartilhar. Vamos lá compartilhar. Já chama todo mundo, quem estiver começando com o feltro, que é iniciante, é uma peça maravilhosa pra aprender, a trabalhar com o feltro, pra começar, pra vender bastante. Isso. Avisa todo mundo que é eloto aqui. Avisa, feltro de ouro. É feltro de ouro? Feltro de ouro é a minha página. O pessoal que me segue me conhece como feltro de ouro. Até quem quiser ir pra página dela lá, né? Sim, vai ser um prazer receber vocês. É feltro ou feltro? Feltro. Feltro de ouro. Feltro de ouro. Feltro de ouro. Pra ver mais belezas dessa menina linda, que que tem um talento. Gente, essas bonecas que ela trouxe aqui, são as coisas mais lindas, nossa senhora. Sim, elas são as bonequinhas de inverno, inspiradas nas minhas melhores amigas. É, como é que é? A Gabi, a Laurinha, a Carol e a Mari. Aí pensa, né pessoal? Todo mundo que fica amiga dela vai querer uma bonequinha. Vai querer uma boneca. Ah, meu Deus. Ela arrumou. A gente faz, a gente faz. Isso, isso. Bom, então todo mundo curte bastante aí, comenta e compartilha. Compartilha. Porque quando chegar em 50 mil pessoas de alcance, a gente para tudo aqui e eu faço uma pergunta, que é a pergunta premiada, né? Ah, que delícia. A primeira pessoa que acertar e aparecer aqui no meu celular vai ganhar um kit. Ah, muito bom, hein? Para já começar a fazer, já vender. Sim. Bom demais, hein? Um kit Santa Fé, imagina você ganhar, que beleza. Até eu quero. É, né? Então, então vamos prestar atenção em tudo que ela falar, em tudo que eu falar também, que tem a ver, né? Tudo aqui pode sair uma pergunta daí, tá bom? Tá sair uma pergunta, exatamente. Então vamos lá. Pode começar a hora que você quiser. Vamos lá então, gente. Gente, ó, é muito simples, rápido, fácil de fazer, não tem segredo. E a gente vai começar recortando os moldes, ó. A gente vai pegar o molde, né, que você vai riscar duas vezes, já tá tudo explicadinho no molde. Um pouquinho mais pra cima. Aí, obrigada. Isso, ótimo. A gente vai recortar os moldes, então bracinho, corpinho, fuço, nariz, orelha, detalhe da orelha, o laço, né, e é praticamente isso que a gente vai recortar no feltro, né? Então vamos lá. A gente vai começar colando com cola de silicone o focinho. Aqui eu tô usando essa cor de feltro, que é o caramelo avaí. Mas você pode usar qualquer outra cor de feltro. Fica bonito fazer ele branco, fica bonito fazer ele até no rosinha também, né? Pode mudar as cores, ele fica super delicadinho. O caramelo avaí é muito usado, né, pra fazer bichinho. É, é um clássico, né? O caramelo avaí não tem como errar. Ursinho, cachorrinho. Colo o focinho. Então ainda mais com cola, né, cola de silicone. Ah, é tão prático, né? Com mais facilidade, né? Pra quem tá começando, né, colou o focinho. Vamos colar os detalhes da orelhinha também. Então você deixa tudo cortadinho, pra ele ficar facinho, né? É. Olha, um monte de gente te mandando o coraçãozinho. Ai, que delícia! Daniela Rajar, linda, tá assistindo aqui também. Ah, obrigada, Daniela, pelo seu carinho. Ah, Daniela é uma graça. Faz também muitas coisas lindas. Beijo, linda. Um beijo pras meninas da Santa Fé, que também pediram beijos. Ah, todas. Um beijo pras meninas da Santa Fé. Sim. Super talentosas. As meninas maravilhosas da Santa Fé. Ai, são queridas, né? Equipe Santa Fé todinha, né? Que acaba formando uma família. Um beijo aí no coração de vocês. Beijo, Luciano, amado, querido. Beijo, Lu. Ai, aqui, Lili, a gente vai pegar a orelhinha, ó, na parte de trás. A gente vai passar um pouquinho. Aqui é bem pouquinho mesmo. Um pouquinho de cola de silicone. E vai posicionar ela já no local que a gente quer. Foi uma sujeirinha só, né? É, uma sujeirinha. É só realmente pra ela não se movimentar a hora que a gente for costurar. É. Só realmente, é. Pra não sujar de cola. É só um pouquinho mesmo, ó. Ah, Vânia Bueno pediu um beijo pra ela. Ah, Vânia, um beijo pra você. Obrigada por estar aqui assistindo, viu? Isso, beijo, Vânia. Vamos colocando aqui de cidade, né? Que vocês são. Ah, isso. Por favor. Adoro saber de onde vocês estão assistindo. Quem? Alguém de Ourinhos aí? Ah, será? Eu avisei pro pessoal de Ourinhos, hein? As artesãs de Ourinhos estão sabendo. Ah, vamos ver, vamos lá. Ó, feito isso, Lili, a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó, do focinho. Esse risquinho, que é pra dar um charme, né? Tá, tá. Então, é simplesmente, você vai pegar a linha marrom. Eu uso linha dupla de costura comum. Você vai pegar essa parte aqui, ó, do corpinho. Por cima. Vai entrar aqui, ó, bem próximo do narizinho, ó. Tá parecendo bem. Segurou com o nozinho e a gente vai entrar de novo. Aqui, deixa eu só ver. E já dá o detalhezinho, né? Já dá o detalhezinho, né? Ah, legal. Aqui, ó. Já formou o meu pontinho, ó, aqui, ó. Já formou o meu focinho. Aí, você só dá o arremate, né? Você dá o arrematezinho com o nozinho. Ah, Penha Messias, eu sou de Ourinhos. Ah, que legal. Beijo, Penha. Beijo, Penha. Aí, aqui, Lili, pra gente fazer o pingente, eu uso um cordãozinho dourado. Então, esse cordãozinho basiquinho, se quiser usar uma fita de cetim também, pode ser, tá? Aí, o que eu faço? Eu também colo pra ele não se movimentar a hora da gente costurar. Então, eu passo um pouquinho de cola, de silicone aqui. Também é pouquinho, né? Pouquinho. Aí, a gente vai colocar ele aqui, ó. Posiciona ele aqui na cabecinha. Imagina você fazer um monte de enfeites. Ah, fica lindo. Colocar na árvore, tudo em feltro. Aqui é bom dar uma seguradinha, tá? Por mais tempo, pra ela colar certinho. Aí, a gente vai casear, tá? Deixa eu pôr isso daqui pra cá. A gente vai casear. Como que ela casei? Ah, como que eu casei? É bem simples, viu, gente? Eu casei de um jeito um pouquinho diferente, eu não faço argolinha. Eu falo porque cada uma tem um jeitinho de casear. É, eu não faço argolinha. Então, você vai pegar as duas partes de feltro. Eu tenho já a minha linha dupla com o nozinho que eu uso. Vou entrar aqui, ó. Eu vou começar aqui, porque aqui, Lília, eu vou deixar essa abertura pra gente fazer o enchimento. Ah, é. Tem que fazer o enchimento. Então, eu começo aqui, bem próximo da orelhinha. Então, ó. A minha linha já tá com o nozinho. Segurei. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no mesmo lugar que eu saí com a minha linha, ó. Tá vendo? Entrei aqui. O que que eu faço? Essa linha aqui, ó, que tá com a agulha, eu dou uma laçada. Hum. E aí, eu puxo. Foi assim que eu aprendi a casear e eu casei assim até hoje. Você laça lá na agulha? Eu laço. Então, ó, eu entro de baixo pra cima, dou a volta em volta da agulha e puxo. Quem te ensinou a casear assim? Eu vi no YouTube. No YouTube, é? No YouTube me ensinou. Não, eu vou falar com a minha mãe que tá aqui com a gente. Manda um beijo pra mamãe. Um beijo, mãe. Essa é a minha maior parceira, hein? Essa daí é parceira pra vida toda. A mamãe tá aqui com a gente. Nossa. Um beijão, ó. Aí, Lili, ó, a gente vai chegando mais próximo da orelhinha. Aí, o que que a gente faz? A gente faz o caseado de emenda, que é o que a gente faz pra realmente embutir essa orelhinha aqui. Ah, é importante, ó. Então, ó, como que a gente faz? A gente vai entrar com a agulha pegando somente na orelhinha. A gente não pega essa parte do corpo, tá? Então, só aqui na orelhinha. Eu vou entrar, aqui eu vou deixar uma argolinha, pera lá, deixa uma argolinha. Vou voltar aqui, ó, pegando agora as duas camadas de feltro, certo? E sai aqui na frente, ó. Tá. Sai aqui, dá dando pra ver? Dá. Aí, ó. Aqui. Entro aqui e vou entrar com ela na minha argolinha, ó. Entrei com ela aqui na minha argolinha. Puxou. Esse é um pouquinho mais complicado. Eu demorei um pouquinho mais pra prender. Mas, com o tempo, você vai pegando e vai conseguindo fazer. Esse é pra fazer quando tem... Emenda. As suas emendas. Quando tem, pra você que embutir alguma coisa. Tá. Tá? Ó, a gente tá dando uma tremedinha aqui, básica. Mas não dá, mas é facinho também. É facinho, é só treinar. É só treinar, ó. Pegou a orelhinha. Voltou agora pegando as duas camadas de feltro. Passou por dentro do espacinho que você deixou. Deixa eu só... Entrou aqui no focinho. Pera lá. Aí. E puxou. Você vai fazer todo o caseado em todo o corpinho, tá? Em todo ele você vai casear. E deixando essa abertura aqui. O que eu queria falar pra vocês. Se você for fazer o urso, homem, né? O papai urso, que eu chamo. Você vai pegar o molde dos shortinhos e vai já casear junto. Antes de encher. Então, caseou todo o corpo, posiciona o shortinho, casei o shortinho. Se você for fazer a mamãe urso, você não vai colocar shortinho. Você já vai casear o corpinho e encher, tá? Tá bom. Então, você vai fazer essa técnica. Então, daí você também vai costurar, casear e encher os bracinhos. Não tem segredo, caseia e enche, tá? E aí, a gente vem aqui, ó. Com o nosso ursinho, que já tá com a roupinha caseado. Esse daqui, Lili, é o feltro da coleção Alegria. Olha que lhasa. Então, ele tem todo esse brilho, esses pontinhos dourados. Ficou muito chique, né? E brilha e não tem só em vermelho, né? Tem outras cores. Não, tem verde. Tem vários tons da coleção Alegria. Aí, olha, a gente colocou aí na tela pra vocês. Olha como brilha. Olha isso, gente. É lindo demais. Quem quer comprar, fala, meu Deus, onde eu compro? Eu quero receber na minha casa, é com maior facilidade. Na arte, né? Na arte eu, lá, www.artie.com.br, que tem tudo lá na Santa Fe. Você vai comprar também o enchimento, né? Tem a fibra lá. Tem tudo. Tem todas as coleções de feltro, uma mais linda que a outra. Inclusive, a última coleção aí, com motivos natalinos, tem nove estampas diferentes, né? E você vai vendo as outras coleções. Aí, você vai ficando lá. E vai criando coisas novas, né? Porque é muita coisa linda. Sim, vale a pena. Vale a pena ter um de cada, vale a pena. Entra na arte aí. É, com certeza. Aí, Lili, aqui a gente já tá com a calça costurada. Sempre lembrando de costurar com a mesma cor do feltro. Pra dar um acabamento mais bonito, pra ficar uma peça mais elegante. Lembra que eu falei que é pra deixar uma abertura? Sim. Então, eu deixei essa abertura. Você vai encher. Eu uso pra colocar o enchimento até aqui embaixo um lápis. Sabe aquele lápis que tem a boquinha reta? Você vai empurrando e ele dá certinho. O palitinho de... Esses de comida japonesa, o rashi. Ah, o rashi. É verdade. Tem o churrasco também, muita gente faz. Sim, sim. Então, daí, ó. Deixa eu pegar aqui a minha fibra. Vai colocando a fibra. Tem na tia a fibra também, viu? Tem na tia da Santa Fé também. Maravilhosa. Então, você vai, ó, colocando. E, ó, uma coisa. Uma dica. Hã? Não, economiza na fibra. Ah, tá. Peças que não ficam enrugadas, que não ficam tão fofinhas e firmes, é falta de enchimento. Ah, é porque você não caprichou no enchimento. Às vezes o caseado não sai tão bonito, mas a peça com pouco enchimento não é tão legal. Tá. Tá? Então, precisa realmente usar bastante enchimento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de casear. Eu casei um pouco, encho, casei mais um pouco, encho. E assim a gente vai fazendo. Aí, você vai caseando. Eu só vou dar um recado, que eu tô vendo muita gente de Portugal aqui. Ah, que delícia. Um beijo pra Portugal. Nossa, um beijo pra todo mundo de Portugal que tá assistindo. Que bom, viu? Que bom que vocês estão aí com a gente. E queria dar parabéns, né, pra loja de Portugal, da Santa Fé, que tá fazendo um ano. Um ano. Olha, um beijo pra todos vocês aí. Beijo, Jorge. Beijo pra você aí, que, nossa, que tá aí na loja de Portugal, levando, né, tão bem. Nossa loja que tá fazendo sucesso. Foi destaque lá. Uma revista muito importante lá de Portugal, né, reconhecendo o sucesso da loja, completando um ano de sucesso. Então, ó, que venham muitos mais anos, né. E você aí de Portugal, que não sabia, tem, ó. Tem a loja online, né, de Portugal, né. Tem a loja física em Lisboa. Se você quiser comprar também pelo site, ó, www.feutrossantafé.com.pt. Aí em Portugal. Aí em Portugal, exatamente. Então, todo mundo de Portugal que assiste, né, o Arte que Faz, né, e ama a Santa Fé, já sabe que tem também em Portugal. Tem, exatamente. E como tem artesãs de Portugal? Nossa, eu tenho acompanhado no Instagram. Muita gente de Portugal. Muito, muito, nossa. Tá crescendo muito o artesanato em feltro lá em Portugal. Ô, a Kenya Dutra tá falando, ó, adoro, a loja é linda e o Jorge é super simpático. Ah, lá. Né? Ai, que delícia. Eu quero muito conhecer Portugal e quero ir lá na Santa Fé, na loja da Santa Fé. Vamos, um dia a gente faz uma excursão e vai lá pra Santa Fé de Portugal. Ah, que delícia. Já pensou? Ué, quem sabe, né? Quem sabe? Deixa eu pôr mais um pouquinho. Dizem que tudo que a gente visualiza, a gente consegue. Então, vamos visualizando desde já. Que delícia. Né? Beijos, adorando a live. A Priscila, a Pri Fronza. Ah, e um beijo, Pri. Linda. A Erika. Eriquinha. A Eriquinha também tava aqui. Nossa, muita gente. Cirlei Moraes de Ourinhos também. Beijo. Ah, minha tia. Ah, é? Um beijo, tia. Eu avisei pra família toda. Ah, bom, família. Ah, aviso, né? Um beijo pra toda a minha família, que me dá a maior força. Isso aí. Nossa, me apoia, me dá a maior força, é uma delícia. É muito bom ter apoio da família, né? Nossa, nem falha. Agora tá todo mundo escrevendo. Oba, eu vou nessa excursão. É, vamos sim. Ai, que barato. Né, Núbia? Beijo, Núbia. Um beijo, Núbia. Beijão, viu? Sibeli de Ponta Grossa no Paraná. Sibeli Piscaia Leguenza. Muito obrigada aqui por vocês acompanharem. Ó, aqui já tô terminando. Tá fazendo todo o caseado, já encheu, né? Agora tá... Já terminei aqui, já enchei a cabecinha. Aí aqui, eu vou entrar aqui, só pra dar o arremate. Sabe o que é legal lembrar também? É todo mundo que ainda não segue no Instagram. Ah, é. A Santa Fé. Porque a Santa Fé coloca tanta ideia legal lá. Então você que não segue ainda, vai lá, né? No Instagram. Sim, exatamente. Aqui, Lili, ó. Pra gente dar o acabamento, não fazer nozinho, a gente vai pegar a agulha e entrar com ela em qualquer parte do feltro, ó. Deixa eu sair até aqui, ó. Tá vendo? Vou entrar aqui, ó, no focinho. Aí a gente puxa. Deixa eu... Aqui a gente puxa e vai cortar com a tesoura. Porque aí esconde, né? E não aparece, esconde. Sim. Aí, ó. Fica o acabamento aqui. Aí outra coisa que eu queria falar pra vocês, dar uma diquinha, é que quando fica assim, ó, um pouquinho enrugado, alguma coisinha assim, você vem com a agulha e vai puxando o enchimento mais pra cima, ó. E ele vai arrumando. Ah, olha lá, que dica boa, viu? Porque pode acontecer, né? Aham. Aí se ficar umas bolinhas, você vem com a agulha, ó, e vai sumindo, ó. Porque o feltro ali é todo facinho de mexer, todo molinho, né? Sim. Então aí é tranquilo, aqui eu vou cortar um excessinho. Ó, que dica boa, tá vendo? Ó. E tá certo. Aí como que a gente vai fazer esses olhinhos aqui, ó, que eles são profundos, né? Isso, pra dar expressão. Isso, pra dar expressão. Fica bem fofinho. A gente vai pegar a linha no mesmo tom do ursinho, tá? Com um nozinho. E você vai posicionar no local que você quer. Tá. Uma dica que eu dou, os olhinhos, quanto mais perto do nariz, mais fofinho fica o ursinho. Se você deixa os olhinhos mais afastados, eles não ficam com uma expressão muito bonitinha. Então, quanto mais próximo, mais bonito. Então, a gente vai entrar aqui, ó. Quero pôr ele aqui. Então, a gente entra. É mesmo, né? Eles nunca ficam longe. Sempre mais pertinho. Ó, entrou. Voltou no mesmo lugar. Você vai fazer isso umas duas ou três vezes, tá? Tá. Entrou de novo. Tá dando pra ver? Aí. Entrou. É linha de costura, né? Ó, voltou. Ó. Voltou no mesmo lugar. Linha de costura comum. Costura. Se alguém quiser usar uma linha um pouquinho mais grossinha pra fazer isso, pode também. Não tem problema. Pode ser. De meada. De meada. Ó, aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Puxar. É. Ó. Ele afunda. Isso daqui dá todo um efeito na peça. Sim. Tanto pra fazer urso, pra fazer boneca. Sempre esse... Essa técnica do olhinho, né? Sim. Você sempre usa. Aí eu entro mais uma vez só pra ele não andar. E faço o outro olho. Isso. Ó, a Leonie e Armando da Silva. Pessoal, vamos curtir e compartilhar isso. É a mamãe. É a mamãe, pessoal. Isso mesmo. A mamãe chamando pra curtir. Aí você já vai entrar aqui, ó, do outro lado. Bonitinho. E vai fazer a mesma coisa. São dois olhinhos. Um. E aí pronto. Pronto. Em casa faz com um pouquinho mais de calma, né? Aqui a gente faz isso aqui. Mas, às vezes, não fica muito certinho. Ah, mas é que quando a gente tá em casa não tem, né? Eu tô mais tranquila. Aquela pressão. Ixi. Fora o que é gostoso de fazer, não é? Sim. Ah, é uma delícia. Nossa. Eu fico horas. Tem vezes que eu esqueço de comer. Minha mãe fica lá. Ela, isso. Alguém vem comer. Até esquece. Ai, é tão gostoso. E pra mim não é sacrifício nenhum trabalhar de sábado, domingo, feriado. Pessoal falando que você vai trabalhar hoje. Opa, adoro. Ah, o trabalho é um prazer, né? Com certeza. Olha aqui a Mercedes Guimarães. Amo trabalhar com o Filho de Santa Fe. É, bom demais. É o melhor, né? Tem qualidade e as estampas são lindas. São mesmo, né, Mercedes? Com certeza. Que bom. Aí aqui, Lilia, a gente vai fazer a mesma coisa. Entrou com ele em qualquer lugar pra arrematar, tá? E aí a gente vai pegar a meia pérola preta. Ela é bem pequenininha. Essa aqui é de 4 milímetros. Nossa, ela é muito pequena. É bem pequenininha, tá? Fica a critério. Se alguém quiser usar uma um pouco maior, aí vocês... E se eu quisesse miçanguinha, aí eu tinha que ter colocado ali, né, já? Sim, já colocava a miçanguinha ali. Eu gosto muito da meia pérola, mas a miçanga também dá um efeito bonito. E aí vai colar com cola de silicone, tá? É uma pontinha, né? Uma pontinha. E aqui, Lilia, a cola de silicone é legal porque se você pôr um acaso... Ai, vazou um pouquinho, não queria que pegasse ali nessa parte, não deixou... Você vem com um potonete, com uma cetona e passa. E ele sai. Ah, outra dica boa. A Elô tá trazendo muitas dicas boas. Ah, várias dicas. Muita gente me segue em iniciante e eu gosto de ajudar, sabe? Eu acho que quando eu comecei eu também não sabia muita coisa. E eu aprendi com outras artesãs. Tem que compartilhar com o conhecimento, isso é tudo, né? Com certeza. Muito bem, Elô, por isso que você é querida, assim. A Núbia Amara tá falando, a mãe da Elô é um amor, uma pessoa encantadora. Também achei, Núbia. Todo mundo conheceu a minha mãe na mega. Acabei de conhecer e já gostei muito. A Elô também, duas fofas, né? Aí aqui, Lili, ó, já tá pronto o olhinho. Já ficou com carinha fofa, né? Ah, já tá. Ah, já tá fofo. E com essa calcinha? Com essa calcinha de brilho. Ah, fala sério. Essa é a coleção alegria, então, né? Linda, sim, alegria. Agora pro Natal é tudo de bom. Tudo. A gente precisa de brilho, brilho, né? Fica muito bonito. Aí agora, Lili, a gente vai pegar os bracinhos, que a gente já caseou e encheu, e a gente vai colar. Tá? Então, com cola quente. E sempre que tem a posição certa, né? Pra não colar o bracinho lá. Ah, sim, ó. O que é mais magrinho, a parte do bracinho mais magrinho, ela vai aqui. É onde você vai colar. E o mais gordinho é como se fosse a mãozinha. É, e na frente, né? Nunca do lado. Isso. Aqui, ó. A gente vai colar aqui na frente. Isso. Então, ó, é um pinguinho de cola também. E colou. Qual a página da Elô? É feltro de ouro. Vocês me acham no Facebook e no Instagram. Como feltro de ouro. Feltro de ouro, tá, Cláudia? Cláudia, Estefânia de Oliveira. Um beijão. Um beijo, Cláudia. Será um prazer receber você lá, tá? Ó, pinguinho de cola. E a gente já vai colar aqui. É uma coisa fofa mesmo, Adriana, Oliveira. Fofura. E sabe o que dá pra pessoal fazer, Lili? Dá pra montar um kit da família. Então, fazer a mamãe, o papai, o bebê. E você pode vender, né? Como os pingentes de Natal, o kit da família. Ou se não faz, nem que for pra fazer vários iguaizinhos, você coloca numa caixa. Uma caixa bonita. E vende. Uhum. Nossa. Uma caixa com visor. Dica lindo. Vamos fazer, pessoal. Dá muito tempo ainda pra vocês ganharem dinheiro com feltro, com trabalho, né? Em feltro. Ó, feito isso, então, Lili, a gente vai pegar as alças do suspensório. As alças nada mais são do que tirinhas de feltro do mesmo... Eu tô usando no mesmo tom, tá? Na mesma estampa, mas você pode usar outra estampa, outra cor. Se quiser fazer um suspensório, às vezes, verde, pra remeter mais ainda no Natal. Sim, pode usar. Fica a critério. É uma tirinha de meio centímetro, tá? Eu cortei até um pouco a mais, depois, pra cortar o excesso, tá? Não tem... Deve ter aqui uns 15 centímetros, mais ou menos, tá? De altura. E aí, você vai pegar a cola quente. Agora, aqui, é tudo com cola quente, tá? Vai dar um pinguinho. Bem na pontinha. Uhum. Vai colar aqui, na altura que você quer. E deixar aqui. Faz a mesma coisa com a outra. As duas alçinhas. É bem pouquinho que já adianta, né? É bem pouquinho. Ó, aqui. Neiva Carriel, vou anotar sua sugestão aqui, viu? Vou falar pra Santa Fe. Vou fazer uma live só com penduricado, sabe? Ah, que delícia! Pode deixar. Aí, aqui, Lilia, a gente vai passar, ó, nos bracinhos, ó, em volta dos bracinhos. Sim. Eu gosto de fazer um xizinho, que eu acho que dá um charme. Ah. Cruzar aqui, ó. Tá. Cruzar aqui, acho que dá um charme especial, né? Dá um charme mesmo. Isso. E a gente vai colar as outras pontinhas aqui e cortar o excesso. Então, ó. Aí, eu venho aqui. Aham. Passo um pinguinho de cola aqui. Colou. Legal. Passo um pinguinho de cola. Colou. E aí, eu corto o excesso aqui com a tesoura mesmo. Sabe quem tá aqui? Quem? Também? A Roberta Rinaldi. Ah, a Roberta. Eu vi a live da Roberta aqui, hein? Acho que foi a primeira, né? Foi, extremo. Sim. Com o pé direito aqui com a Roberta. Um beijo, Roberta. Ai, saudade já, viu? Nossa, amo a Roberta. Beijão. É uma querida. Que maravilhoso esse feltro, a Daiane Micalosca. Ai, ele é lindo. Eu amo esse. E do mais, a Santa Fé, você sabe que tem uma infinidade, né? De modelos, né? De cores, né? E de coleções. Então, a gente sempre fala, entra no site da Santa Fé pra você ver. Olha lá. www.fetosantafé.com.br Olha o efeito disso, gente. Olha como brilha. Isso. Olha esse. Isso é a de pisca-pisca. É, não precisa ver. Entra no site pra você ver outros modelos também, né? Sim. Você tá se apaixonando por esse, mas... Ó, pessoal. Então, agora pra gente deixar mais charmoso ainda, mais, incrementar um pouquinho o que a gente gosta, né? Eu peguei meia pérola dourada, ó. Meia pérola dourada. E aí a gente coloca como se fosse botões do suspensório, sabe? Pode usar botão também. São mais detalhes ainda, né? Mais detalhes. Aí você vem aqui, coloca. Você pode colocar na frente e atrás. Ah, é bonito porque dá o acabamento. Dá o acabamento, né? Tanto na frente quanto atrás. Se você for fazer como pingente mesmo, é legal fazer um acabamento bem bonitinho atrás também, né? Se for pra colocar em Irlanda, não tem necessidade, porque aqui é onde você vai colar, né? Mas se for como pingente, aí é legal. É verdade. Imagina um monte desses ursinhos na sua árvore de Natal. Ai, meu Deus. Gente, coisa mais linda do mundo. Sim, Mônica Loureiro Santana. Mais uma opção de pingente, não é legal? Muito. Um beijo. A Roberta tá falando que capricho, amei. Ah, obrigada, Roberta. Ó, a roupinha dele tá pronta. Olha que isso aqui, gente. Quem que guenta? É fofo demais. Ah, olha isso. E muito caprichado, viu? Ah, obrigada. Nossa, você tem um capricho muito, muito acabamento perfeito. Ó, então aí agora vai faltar aquele detalhezinho, mais um detalhezinho que a gente gosta, que é a gravatinha. Ah, tem que ter. Que pra ele vai ser uma gravata e pra ela vai ser o laço na cabeça. Tá. Tá, mas a forma de fazer é igual. Mesma coisa. Então você vai pegar o molde, tá, aqui, colocar ele do avesso, pegar um pouquinho de cola quente, pingar no meio e juntar uma parte. Tá. Cola uma partinha. Vai fazer a mesma coisa de novo, um pinguinho no meio e passar aqui, ó. Aí vira de novo. Deixa eu virar aqui e cola aqui de novo. Fica um lacinho. Fica um lacinho, ó. É, como se fosse a gravatinha. Já deu uma cara de laço. Já. Pra ficar mais charmosinho ainda, a gente põe uma fita dourada. Que se você não quiser, também pode ser feltro. Também. Tá? Pode ser um feltro. Fica bonitinho. Aí eu pego um pouquinho de cola quente, posiciono aqui no meio, tá? E bruda aqui. Dá mais charme ainda, né? Dá mais um charme. A Vânia precisa, né? Sim. Ô, Ourinhos, Vânia Veiga. Beijo. Ah, Vânia. Um beijo. Vânia, Vânia. Ela é representante da, da pessoal da Associação de Artesanato lá de Ourinhos. Olha, beijo, Vânia. Ela é sempre, sempre muito querida, tá? Em todos os eventos de artesanato da cidade. Que legal. Muito legal. Que bom que ela tá aqui, né? Ah, que bom. Sim, com certeza. Ó. Aí tá pronta, ó. A gravatinha. A gente vai posicionar bem aqui abaixo do focinho dele, ó. Olha que charme. Ah. Ele é fofo como você. É. Muito fofo. Obrigada, Vili. Aí, com um pinguinho de cola quente. Ela é fofa. Você cola aqui. Falei que isso é difícil não apertar você, hein? Ó, ó. Ó. E aí, aqui tá pronto, ó. O nosso ursinho. Então, se for fazer o ursinho, a gente cola a gravatinha no pescoço. Sim. Se a gente for fazer a ursinha, que agora eu vou mostrar pra vocês, a gente vai fazer os mesmos processos. A única coisa que a gente não vai pôr a calça, a gente vai fazer ela costuradinha. Encheu. Fez a gravatinha. Em vez de pôr aqui, a gente põe na orelhinha, ó. Na orelhinha. Põe aqui. Mesma coisa. Mesma coisa. E a única coisa que a gente vai pôr uma sainha nela. Sim. Né? Tô vendo que esse aqui é outro da coleção alegria. É outro da coleção alegria, mas olha que lindo. Esse tem estrelinha, pessoal. Tem estrelinha. Viu? Ó, ó como brilha. E eu fiz justamente pra combinar os dois, pra ficar um casal. Muito legal, ó. Tá vendo? Bem brilhosinho. Ó. Que brilho. É lindo. E tem outras cores. É. Entra na Artie também pra vocês verem, né? Tem todas as coleções. Lindo. Já faz uma compra só com a coleção nova aí dos Feltros Motivos Natalino. Com certeza. Aí, Lili, a sainha dela, a medida é de 30 centímetros de comprimento por 4 de altura. Tá. Então, bem simples. É uma tira de feltro comum, tá? Mas a gente vai aprender assim. Vai. Você corta uma tirinha. E é muito simples. Você vai pegar uma linha de costura de novo, com o nozinho na ponta. E vai alinhavar. Simples. O velho alinhava. O velho alinhava, ó. Entrou com a agulha aqui, segurou com o nozinho e vai. De baixo pra cima, de baixo. Que nem quando você vai fazer um fuxico. É. De baixo pra cima. Isso. De baixo pra cima e vai. Até o final. Como é bonito esse feltro. Nossa. Ele é lindo. Tem ele no preto agora pro Halloween também. Nossa, é verdade. Quem tá fazendo coisas de Halloween. Bruxinhas, né? Sim. Nossa, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ah, muito cute. Fofurices da Pri. Um beijo, Pri. Muito legal mesmo. Muito lindo. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Linda da Erika Artin Feltros. Ah, Eriquinha, muito fofa. Beijo, Erika. Eu preciso responder a sua mensagem. Eu vou responder, viu, linda? Nossa, a Erika veio aqui com o maridão. É o Rodrigo, né? Ah, é o Rodrigo. É, figura. Nossa, pensa num casal gente boa. Maravilhoso. Muito querido. Um casal batalhador ali, né? Boa. E que decidiu investir no feltro. E olha, com certeza vai fazer muito sucesso. Porque, assim, com a luz, né, que ela tem. Com certeza. E um companheiro, né, como ela tem também. Isso vai muito. Vai muito longe. Muito longe, viu? É tudo que a gente deseja, né? Uhum. Beijo pra você, Erika. Qual a medida da tira da saia? 30 centímetros por 4. 4 centímetros de altura. Misa Limões, beijo pra você. É uma tirinha um pouquinho mais compridinha, mas de altura curtinha. Porque ela é pequenininha, né, ó. Isso. Então, aqui a gente fez, ó, franziu. Depois que você franziu tudo, você puxa. Ah. Tá? Daí forma essa... Ela fica fofinha. Fica fofinha, franzidinha. Aí você vai posicionar aqui, ó. Colocar ela aqui na ursinha. Lembrando que a Elô tá fazendo tudo como se fosse um enfeite de Natal. Se ela fosse fazer ursinha e ursinho pra uma guirlanda, aí ela faria com outros tipos de feltro, né? É, com outros tons, ou estampadinhos, às vezes um floral, né? Esse mescla aqui que eu acho lindo, assim. O mescla é lindo. Feltro mescla. Depois, gente, eu vou pegar cada uma dessas manequinhas que vocês estão aí babando e vou mostrar aqui pertinho da câmera, tá? Elas são lindas, gente. Elas são demais. Levei elas na Mega foi um sucesso. Eu também? Ficou doida. Vocês estão compartilhando, curtindo? Tá chegando em 50 mil, diretor? Falta muito pouco. Então, vamos lá. Ah, gente, compartilha pra concorrer ao sorteio. Isso. Será, hein, que vai ser a pergunta. Vamos ver, né? Ó, aí, Lili, pra gente juntar aqui, a gente vai pegar a agulha, juntar aqui, ó, com a outra parte do feltro pra unir, tá? Ops. Olha lá que grudou aqui. É só unir, né? É só unir, aí puxa. Ó como ela faz rapidinho a saia, viu? Ah, não tem segredo a saia. Aí você arruma aqui, se você quiser ela... Ai, meu Deus, que fofo. Numa tarde, você faz um monte desse. Ô! Não faz? Ô, você faz. Aí você vai fazer uma produção maior que você faz. Corta tudo. Corta tudo, depois costura tudo. Costura tudo bracinho, costura todo o corpinho, né? Você não faz um por um, né? Não. Não tem jeito. Não, vai fazer a linha de produção. Vai fazer a linha de produção. Daí aqui, Lili, eu só vou entrando, não tem uma ordem certa, vou entrando só pra segurar. Só pra prender. Hum, tá. Então, eu vou entrando aqui, assim, só pra prender. Depois sai em qualquer lugar. Corta. E tá pronto o seu casal. Lindo. Lúcia Valdrigui, beijo. Aqui, casal. No judio da gente, Lili. Lindo, né, Lúcia? Gente, olha que casal. E se você faz, por exemplo, uma guirlanda de Natal. Nossa. Com fundo verde. Isso. E coloca eles com essas roupas vermelhas, fica muito elegante. Tem aquele feltro também laminado? Sim. Nossa, ia ficar lindo também. Sim, fica lindo. Olha que graça. Olha, gente, casal. Quem não quer esse casal com o urso? É o papai, é o mamãe urso. Papai urso e mamãe urso. Ai, parabéns, lindo. Até, Lili, quem quiser depois pegar o molde e diminuir, dá pra fazer o bebê. Então, você diminui o molde, dá pra fazer o bebê. E de lembrancinha? Se eu fizer um pouquinho mais ou menos? Sim, também dá pra fazer lembrancinha. É, como eu falei, é uma peça super versátil. Super. Que você consegue fazer pra guirlanda, pra chaveiro, pra árvore de Natal. Nossa, dá pra fazer tanta coisa. Chaveirinho, né? Chaveirinho. E pra quem tá começando, é uma excelente peça. Lindo, lindo. Eu aconselho o valor de venda no valor de mais ou menos uns 20 a 25 reais cada pingente. Que bom que você falou. Eu falo, o pessoal gosta de saber. É claro que isso vai variar de acordo com o material que você conta. Você compra, o valor que você paga nesses produtos. Mas o igualzinho, assim, cada um 20. Eu acho que em torno de 20 a 25 é uma peça feita à mão, né? Então, realmente, quem gosta e valoriza o artesanato, entende o valor disso. Então, se eu fizer uma caixinha, sei lá, com 5 desse, eu cobro 100 reais. Sim, e nada mais justo, né? A gente vai comprar hoje, eu fui, né? 25 de março, né? É, ela chegou e já foi com 5. E já foi, já foi. E já tá começando coisas de Natal, né? Posse já. E não é barato, né? Não, não é. E é uma coisa que eles fazem em série, em produção, em indústria. E aqui é uma coisa artesanal. Tem que valorizar. Valorizar. Com carinho. Então, a gente precisa valorizar o nosso produto, né? E caprichar no acabamento, né? Sim, caprichar no acabamento, usar material de qualidade, usar feltros da Santa Fé, porque realmente é o melhor. É, não é. É o melhor material que a gente tem. E tecnologia no bowl, né? No bowl, não solta bolinha, não fica aquele acabamento feio. É, é feltro de qualidade, né? É feltro de qualidade, gente. Então, investir num produto bacana, num material legal, colocar todo o amor e carinho do mundo. Isso, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença e só vendendo. E aí você vai conseguir vender. A gente incentiva muito, fala muito, né? Pra todo mundo realmente acreditar, né? Investir no trabalho em feltro, porque você pode fazer. É uma variedade tão grande, né? De peças. Com certeza. E se você realmente fizer, como a Elô falou, com carinho, com capricho, você vai vender. Mas tem que acreditar, como a Erika fez, como todas as meninas que vêm aqui falam. E estão tão felizes aí com os trabalhos em feltro. A Elô também. Sim, eu sou nutricionista e larguei tudo. Hoje eu só trabalho com feltro. Você é nutricionista? Sim, eu sou nutricionista, especialista em materno infantil. Mas eu abandonei tudo e hoje só trabalho com isso. É. E trabalho feliz. E na sua... Olha, a melhor coisa de ouvir. E na sua página você vende seus projetos? Como é que você faz? Vendo, eu vendo os meus projetos, né? Tem até essas bonequinhas aqui, eu tenho o projeto delas pra vender. Sim, entendi. Ela é moçacana. E tem outros também que o pessoal pode encontrar. Então, quem quiser, pode entrar em contato comigo por mensagem. Até o e-mail também tem lá, meu WhatsApp. E você vive do feltro hoje em dia. Eu vivo exclusivamente do feltro e não troco, viu, Lini? Porque, olha, é bom demais. Não é ruim, não. Você é uma menina feliz e linda. Eu sou. Sou muito realizada fazendo o que eu faço. O feltro mudou muito a minha vida. Muito. Mudou? Muito, 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 muito. Trouxe muita alegria. Muito. Nossa, eu sou outra pessoa hoje, né? Muito, muito mais feliz. Você é muito linda. Obrigada. É só isso que a gente gosta de ouvir, né? Quem trabalha com alegria, assim. E a gente sabe que o artesanato transforma mesmo a vida de muita gente. Mas ver, assim, de perto vocês falando, nossa, aquece o coração. Ah, é bom demais. Mas eu falo muito para o pessoal. O pessoal fala muito assim. Ah, mas aqui na minha cidade não vende. Aqui ninguém valoriza. Mas então vamos vender para outra cidade? Vamos, vamos atrás. A gente tem o país inteiro, a gente tem o mundo inteiro à nossa disposição. E a gente pode vender, né? E se tira uma foto bonita do seu trabalho, coloca na sua página, valoriza. Começa valorizando a de você. Isso daí o outro vai valorizar. O pessoal que me segue, eu gosto de dar muita dica para o pessoal. Então até estou para liberar uns videozinhos ensinando o pessoal com foto. Ótimo. Dicas de foto. Porque realmente faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Valoriza o teu trabalho, a tua peça. E usando Santa Fé. É tudo, né? Começa daí. Exatamente. Porque é um material de qualidade mesmo. Se você fizer em material que não seja de qualidade, o povo algando a boca a boca não vai adiantar. Que um vai falar, vão falar mal, né? Nossa, comprei aquilo lá, ficou tudo esgarçado. Esgarçado, soltando bolinha, esquiapado. E realmente tem que usar um material de qualidade. Isso faz toda a diferença. Não tem que pensar. Tem que usar a Santa Fé. Santa Fé, sim. Chegou, diretor? Êêê! Ai, que delícia! Eu faço a pergunta ou mostro as bonequinhas primeiro? O que que eu faço? O que que é melhor, hein? Vou fazer a pergunta, depois eu volto e vou mostrar uma por uma dessas bonecas lindas aqui, tá? Pra vocês ficarem com mais água na boca. Mais apaixonados pela Elô aqui, que eu já fiquei. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos ver quem vai aparecer aqui primeiro. Eu vou fazer a pergunta premiada. Então, a primeira pessoa que acertar e aparecer aqui pra mim, vai ganhar um kit aí, surpresa, né? Da Santa Fé. Sempre... Ah, que delícia! Sempre a coisa muito boa que vocês ganham, né? Pra fazer muitas peças maravilhosas. Eu virei aqui pro Marcelinho. Ó, o primeiro que aparece aqui pra mim, não é o primeiro que aparece pra vocês, viu? Que tem o delay, vocês sabem. Eu vou contar até três e vou fazer a pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três. Qual é a profissão... Ó, que fácil! Da Elô, que ela acabou de falar que ela é... Ai, eu adoro. E largou tudo pra viver do feltro. Qual que é a profissão? Ela é formada em o quê? Ai, meu Deus do céu. No quê? Ai, meu Deus! Acabou de falar. Eu fiz uma pergunta bem fácil pra vocês. Ah, lá, lá! De um nutricionista, né? Neiva Carriel. Neiva Carriel. Parabéns, Neiva! Parabéns, Neiva! A Neiva foi a primeira que escreveu. Vocês viram que apareceu aqui pra mim? Apareceu. Parabéns, Neiva! Escreve aqui na página da Santa Fé, em box, o seu endereço, bonitinho, pra ganhar um presente aí na sua casa da Santa Fé. Exatamente! Nossa, ela prestou atenção. Ela era nutricionista, deixou tudo pelo feltro. E aí, ela faz essas peças maravilhosas aqui. Vamos mostrar. Bom, elas são inspiradas nas melhores amigas. Isso, são. Então, vamos pegar primeiro quem? É a Gabi. Gabi, Gabi. Olha a Gabi que linda. Essa é a Gabi. Ai, gente. A Gabi, ela tem uma mochilinha porque é uma das minhas amigas que mais viaja. Ai, olha. Ai, gente. Aqui tem a mochilinha dela. Tem a mochilinha. Aqui é com feltro mesco, ó. Que eu falei que é lindo. Ui, desculpa. Não, imagina. Essa é a Gabi. Essa é a Gabi. Pode tirar ela dessa parte. Essa daqui é a Gabizinha. Olha, toda trabalhada aí na elegância. Olha. Todo feltro mesco aqui. Linda. Eu achei lindo esse feltro. Achei que ficou muito legal pra essa proposta de inverno, sabe? E olha o capricho dessa menina. Bom, essa foi a Gabi. Vamos pôr a Gabi aqui. Fica aqui, Gabi. Já foi. Agora é a... Essa é a Laurinha. 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 Laurinha, você é muito linda. Minha amiga, muito querida. Gostou muito linda. Por que você pôs ela com essa roupinha? Laurinha fez moda. Então, ela é mais estilosa. Usa colete, né? Então, eu coloquei ela com uma roupinha mais diferente. Essa touquinha diferente de ursinho, né? Essa é a Laurinha. Essa é a Laurinha. Aqui tem a feltro de ouro, né? Tem o meu cartãozinho aqui. Cartãozinho, feltro de ouro. Não é linda, pessoal? Eu sei que vocês estão babando aí. Eu vou pôr tudo aqui, tá? Pode pôr. Agora quem é? Essa é a cara. Acho que essa tá colando. Ah, essa tá. Essa é a Carol. Carol, linda. Carol é minha amiga advogada. Então, por isso que ela tem uma roupinha um pouco mais luxuosa, né? Cazaquinho de pele. Mas elas sempre carregam um bichinho, né? Sim. Elas são inspiradas nas bonecas russas. No estilo das bonecas russas, né? Que tem a... Sempre tem um ursinho. Mas elas têm todas as características das minhas amigas, né? Cabelinho, tudo. E cabelinho diferente, linda também. E qual que é essa? Essa é a Mari. Olha isso. Essa é a Mari. A Mari, ela não é muito de usar vestido, saia. Então, por isso que ela tá de calça e tênis. Tênis. Aí tem esse capuzinho que sai também. É um baita capuz, ó. Dentro do feltro aqui você pôs a carapinha? Pôs a pelúcia. A pelúcia. Olha. Pôs a pelúcia. Ela tá preparada pro frio. Tá. Todas elas. Ela tem brinquinho. Todas tem brinquinho. E todas elas podem trocar a roupa, né? Então, essa pode ir com aquela outra tipo de boneca. Então, você consegue criar bonecas novas. Então, se eu quiser esse projeto, é só eu entrar na... Sim, só entrar na feltro de ouro. Feltro de ouro. Ixi, todo mundo vai entrar lá. Gente, lindo. E tudo com santa fé, né? Sim. Que legal ver, viu? Aí, Vili, essa aqui é a guirlanda. A guirlanda eu fiz com o mesmo molde dos ursinhos. Olha aqui, ó. Fiz a guirlanda, apliquei na guirlanda. Não é linda? Mudei a cor de roupa, né? Não vai cair, não. Mudei a cor de roupa, então aqui eu coloquei um feltro mais liso, né? Que a mamãe pediu, no tonzinho de azul claro. Ai, que graça. Aqui, em vez de eu colocar um feltro, eu coloquei uma rendinha, né? Mas também fica lindo fazer com o feltro. Sim. Como eu mostrei pra vocês, fica bem bonito. Olha a coroinha ali. Então, eu coloco uma coroa, né? O bebê eu coloquei uma coroa, que vai ser o príncipe que vai chegar. Nossa, pra guirlanda é tudo de bom, porque vende muito, né? Vende. Toda pessoa que vai ter um bebê quer uma guirlanda, quer lembrancinha. E a maioria gosta de feltro, gosta de feltro. Você que vai lá pro Rio de Janeiro, que é a minha cliente lá do Rio. Ah, já tá, já tem o vestido. Já tem dono, já. Ai, que lindo. Tudo lindo, né? Não. Eu sei que vocês estão babando aí. Pode deixar, Lili, se cair. Ó, vai cair, não tem problema. Mas pode assim. Olha, um monte de corações aqui pra você. Ah, que lindo. Linda, linda. Linda, Santa Fé, nota 10, Danúbia Gonçalves. Ai, gente, muito obrigada por tanta gente que assistiu, que admirou a Elô aqui. Ela é muito linda mesmo. Santa Fé, nota 10 milhões aqui. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente. Nossa, adorei, viu, Lili? Você gostou, Lili? Ah, acho que eu tô muito feliz. Muito feliz de estar aqui, de estar fazendo essa live com o pessoal. Espero que tenha ajudado muita gente que tá aí em casa assistindo, né? Vocês vão pegar o molde e vão fazer. Com certeza. Depois me manda que eu quero ver a foto. É, marca a Santa Fé. Marca. A Elô lá. Feltro de Ouro, arroba Feltro de Ouro. Pode me marcar que eu adoro ver as peças de vocês. Isso. E a Santa Fé sempre valoriza o trabalho aí, né? Todas as pessoas que mandam. Às vezes tem um talento desconhecido, é pelo Brasil, pelo mundo. Com certeza, manda pra eles. A Santa Fé quer conhecer também. Sim, é um prazer também estar aqui. Agradeço muito a Santa Fé por esse convite, né? Por essa parceria, que realmente mudou a minha vida. Eu só tenho a agradecer. Ai, como é bom ver gente feliz, né? Que é a risada. Tudo de bom. Ai, que continue assim, viu? Ai, amei. Pra sempre que você volte logo. Ai, eu quero muito. Já quero. Já quero mais. É longe, ourinhos e ela adorou. Ah, eu adorei. É longe, ourinhos. Mamãe, beijo. Ah, é um amor mesmo. Um pouquinho que eu já vi, já adorei. Pessoal, a gente só tem a agradecer, né? Pela companhia de vocês. Muito obrigada. Obrigada a equipe Santa Fé. Sempre com a gente, sempre com o Arte que Faz. Vocês sabem que toda terça-feira o Arte que Faz está com a Santa Fé. Então, hoje a gente fez aqui na página da Santa Fé, às 18 horas. Terça-feira que vem, aí vocês vão lá pra página do Arte que Faz. Às 16 horas. Vai ter uma artesã lá também comigo, tão talentosa aqui, quanto a Elô, sempre. Com certeza. Todas vocês tão maravilhosas. Lá na página do Arte que Faz, terça-feira, às 16 horas. A gente se encontra de novo com a Santa Fé, tá bom? Mas toda terça-feira tem Arte que Faz e Santa Fé, sempre juntos aí, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Até a próxima. Ó, boa noite aí. Fiquem em paz, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Tão linda. Obrigada. Obrigada.